Nesta quinta-feira tem mais uma rodada de negociações para tentar por fim ao impasse entre servidores públicos do Paraná e governo do Estado. Representantes do Fórum das Entidades Sindicais têm buscado apoio de deputados para intermediar a negociação. Na Assembleia Legislativa, a cena é comum. Bate-papo nos corredores, reuniões com lideranças do governo, busca de apoio no impasse que envolve o pagamento de promoções, progressões e reposição salarial dos servidores públicos do Paraná. No ano passado, a lei que acabou parcelando a nossa data base foi proposta aqui dentro da Casa. Então a gente espera que os deputados também nos apoiem nessa nova situação que está colocada aí. Debate na Casa de Leis que nesta quinta deverá ser transferido para o Palácio do Governo. É que mais uma vez servidores e Estado vão realizar uma reunião para tentar um acordo. A expectativa é de que o Fórum das Entidades Sindicais apresente a proposta de manutenção de todos os direitos, mas com a possibilidade de parcelamento das promoções, progressões e até mesmo da reposição. O líder do governo na Assembleia Legislativa diz que o Estado vê com bons olhos a alternativa, mas ainda é cedo para garantir o acordo. Não deixa de ser uma alternativa posta na mesa de debate, de discussão. A mesa não pode ter nenhum preconceito em relação a nenhuma proposta. Todas elas devem ser debatidas, respeitando naturalmente o limite financeiro disponível. Obrigado. Obrigado.